Mas antes, eu quero que você preste muita atenção nessa notícia. A procuradora regional Eunice Dantas diz que a defesa de Belivaldo Chagas utilizou de má-fé para tentar anular o processo de cassação de diploma que está na justiça desde o fim do ano passado. Se o processo for julgado procedente, poderão ocorrer novas eleições aqui no Estado. Os detalhes agora com a repórter Jéssica Cruz. Olha, no final do ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o Belivaldo Chagas e também a vice-governadora Eliane Aquino. Eles teriam utilizado de poder político e econômico durante a campanha. Agora, já tem novidade sobre o assunto. É que a defesa utilizou uma manobra. E a gente vai conversar sobre esse assunto com a procuradora regional eleitoral Eunice Dantas. Eunice, explica para a gente o que aconteceu. Eles seriam utilizados de uma litigância de má-fé? Nós pedimos que fosse aplicada a penalidade de litigância de má-fé, uma penalidade prevista no Código de Processo Civil, para aqueles que retardam injustamente o processo ou fazem as alegações infundadas. O que aconteceu é que agora, já na fase final, nós apresentamos as alegações finais em dezembro, tanto o Ministério Público quanto o réu. É o último momento do ministério das partes se manifestarem. Quando chegaram agora em janeiro, eles vieram alegando a nulidade processual, dizendo que havia necessidade de inclusão do Felizola, que é genro do Belivaldo, que foi secretário de Inclusão Social à época, como réu também. O que causou essa litigância de má-fé no entender do Ministério Público é porque essa defesa, esse argumento de defesa, deveria ter sido feito na contestação. A contestação deles foi apresentada em novembro. Todo réu, durante a contestação, ele tem que apresentar toda a argumentação dele, exceto se houver um fato novo surgido posteriormente, que não foi o caso. E aí a litigância de má-fé veio justamente porque ele tentou atrasar o tumulto processual, o processo já estava numa fase, teve que voltar ao Ministério Público para se manifestar, e ele deixou decorrer o prazo, que é o mais grave, para eventual aditamento, porque o Ministério Público só poderia ajuizar esses tipos de ações até a data da diplomação. Ajuizar a ação também implica um aditamento, colocar mais um réu. O que é que eles esperaram? Esperaram decorrer este prazo, quando na contestação que eles ofereceram em novembro, eles viriam, era obrigação deles, eles entendiam que havia necessidade de ter colocado, para somente agora, quando não haveria mais nenhum prazo de incluir mais um réu, vinha alegando. Então, por isso que a litigância de má-fé, porque atrasou a marcha processual, veio a fazer argumentos que eles podiam ter utilizado lá atrás, era sabido deles, e, além de tudo, fizeram afirmações verídicas, quando disseram que, na nossa inicial, a gente tinha afirmado diversas vezes o nome do Felizola. Quando não foi isso, apenas nós fizemos uma citação, que a secretaria era gerida pelo Felizola, genro de Belivaldo. Somente isso. E toda a argumentação nossa é que quem tinha gerência, de fato, era o Belivaldo, e que foi ele que foi o beneficiário, foi o Belivaldo que foi lá entregar pessoalmente o cartão Bolsa Amiga, violando o princípio da impessoalidade, dando a entender, para aquelas pessoas mais simples que recebem esse cartão, que quem está entregando aquele cartão é o governador Belivaldo, é a pessoa de Belivaldo Chagas, e não que aquele cartão é uma obrigação legal, que eles têm direito de receber, e que é dado pelo governo, sem caracterização, sem pessoalidade, com qualquer um gestor. Então, o que o Belivaldo fez ali foi mostrar para a população pobre, necessitada, olha, vocês estão aqui necessitando, eu estou aqui te dando. Eu, Belivaldo, governador, mas também sou candidato. Isso é que é onde que fere a igualdade e oportunidade entre candidatos. Com a utilização dessa manobra, a defesa será punida? Sim, nós pedimos a punição de litigância de má-fé, é uma multa de até 10 salários mínimos, porque está evidente que se havia necessidade de inclusão, se eles entendessem que havia necessidade de inclusão do Felizó, eles tinham que ter alegado lá atrás, na contestação, e não agora, quando o processo já está bem em outra fase, já na fase de quase iniciar o julgamento. Com o julgamento desse processo e reconhecendo que o governador, ele teria utilizado realmente o abuso de poder político e econômico, ele e o mandato também da vice-governadora podem ser cassados? O pedido do Ministério Público é a cassação do mandato da chapa integra e a inegibilidade do Belivaldo. A cassação da chapa é necessária porque o abuso cometido por um beneficia o outro. A inegibilidade foi pedida só em relação ao Belivaldo, não foi pedida em relação à vice-governadora, porque ela não esteve presente nesses atos abusivos. Quem esteve praticando os atos foi um Belivaldo, na qualidade de governador do Estado e candidato, mas que contaminou a chapa. Então, por isso que pede-se a cassação, esse processo sendo julgado procedente, o TSE confirmando, tem que haver uma nova eleição, inclusive. Muito obrigada. Diante de todas essas acusações, procuramos a assessoria de comunicação do governador Belivaldo Chagas e da vice-governadora Eliane Aquino. A informação que nossa produção recebeu é de que eles não vão se pronunciar sobre o assunto neste momento.